Olá, hoje é dia 1º de julho de 2015 e está na Jornal da Tarde, com a participação do seu dia. Câmara dos Deputados rejeita a PEC que reduz a maioridade penal para crimes hediondos. Quadras revitalizadas serão entregues neste sábado em Ribeirão Pires. César e Mauá apresentam a famosa invasão dos ursos na Sicília. E a prisão tem para amanhã. Tudo isso tem instantes. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais cinco vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa. Só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Em Brasília, PEC que reduz a maioridade penal para crimes hediondos é derrubada. O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na madrugada desta quarta-feira, dia 1º em Brasília, o texto da Comissão Especial para a PEC que reduz a maioridade penal. Foram 303 votos a favor, quando o mínimo necessário eram 308. Foram 184 votos contra e 3 abstenções. A votação ainda contou com protestos de deputados e público presente contrária à medida. A discussão, no entanto, não se encerrou. Já que ainda deve ser votado o texto original da proposta ou mais emendas que tramitam em conjunto. Ainda não há data para a retomada da discussão. A proposta rejeitada reduziria de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos, como estupro, latrocínio e homicídio qualificado. O adolescente dessa faixa etária também poderia ser condenado por crimes de lesão corporal grave ou lesão corporal seguida de morte e roubo agravado. O texto original, que pode ir à votação, reduz a maioridade para 16 anos em todos os casos. O quadro do Jardim São Francisco é preparado para a festa Julina, que acontece neste fim de semana. A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizará no sábado, dia 4, duas inaugurações na cidade. As quadras de areias do bairro Jardim Aprazível e Bosque Santana serão entregues aos moradores após o serviço de revitalização. As entregas acontecem respectivamente às 10 horas e às 12 horas. Desde o ano passado, oito quadras de areias foram revitalizadas, dentre elas a do Jardim São Francisco, que também passou por limpeza na manhã de hoje, sendo preparada para a festa Julina do Hong Kong, que acontecerá também no sábado, a partir das 16 horas, com comidas típicas, apresentações, bingos e mais. César tem programação infantil gratuita neste final de semana. O César de Mauá recebe nos dias 4 e 5 de julho, sábado e domingo, às 16 horas, o espetáculo A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. A entrada é gratuita. O espetáculo narra as aventuras de um grupo de ursos liderados pelo rei Leôncio, que decide deixar seu refúgio protegido nas montanhas e seguir em direção à cidade, para buscar Tônio, filho do monarca, que foi capturado por caçadores nas antigas montanhas da Sicília. O Teatro do César de Mauá fica na Avenida Presidente Castelo Branco, 237, no Jardim Zaira. Os ingressos podem ser reservados pela internet no endereço www.cesst.org.br barra meu traço César. As reservas também podem ser feitas pelo telefone 4542-8977. Consta aqui, funda ali, chega pra lá, 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 para aqui, vira ali, vamos pra lá. Galas arqueadas, olho vivo, dente branco, rumo fofo, pelo macio faro fino. Amanhã, em Ribeirão Prismal, em Rio Grande da Serra, a previsão é de sol, com muitas nuvens, período do céu nublado e chuva a qualquer hora. Com mínima de 15 e máxima de 18 graus em Rio Grande da Serra, mínima de 16 e máxima de 18 graus em Ribeirão Prismalá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho